Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal novamente. E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar do seguinte, eu vou falar de algumas profissões que estão em alta no Brasil, que não existe crise em 2019, certo? Essas profissões são profissões que os trabalhos são recorrentes, existe sempre trabalho nessa área, e aí existe sempre oferta de trabalho nessa área, certo? Se você se profissionalizar nessas áreas que eu vou falar aqui para você, com certeza você vai ter sucesso no mercado de trabalho. Mas antes disso pessoal, eu já peço a vocês que se inscreva no meu canal, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber notificações de novos vídeos aqui, certo? Ativando as notificações, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, você vai estar sabendo que o vídeo chegou aqui no canal e você vai assistir o vídeo pessoal. Então ative as notificações, é muito importante aqui, para mim e para você, certo? Não é só para mim não, é para você também, porque afinal de contas a intenção da gente aqui é passar um conteúdo legal, certo? Nos nossos vídeos que possa ajudar você de alguma forma, e deixa aquele joinha também, aquele joinha sagrado aqui que eu peço a vocês, certo? Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele joinha. Se não gostar também, não tem bronca com a gente não, aqui não tem problema com a gente não, é só deixar o dislike aí, não tem problema. O negócio é você deixar um ou outro, ou deixa o não gostei, ou deixa o joinha aí de gostei, certo? Que com a gente aqui é parceria, não tem bronca com a gente não. Ok, pessoal? Bem, a primeira profissão que eu quero falar para vocês aqui, pessoal, que está em alta no Brasil, é trabalhar com instalação de placas solares, certo? Eu imagino que a maioria dos brasileiros, eles querem se livrar da sua conta de energia, ou pelo menos diminuir a sua conta de energia. Então, a instalação de placas solares está muito em alta por causa disso, porque as pessoas estão vendo a instalação de placas solares como opção para reduzir o seu gasto com energia, ou mesmo para se livrar do gasto da energia totalmente, porque no Brasil é uma exploração, né? A questão da energia no Brasil é muito caro, todo mundo reclama disso. Então, por isso que essa profissão está muito em alta. Outra profissão, pessoal, outra profissão que eu quero falar para vocês aqui é trabalhar com porcelanato líquido, certo? É aplicação de porcelanato líquido. Então, essa profissão, pessoal, ela está muito em alta, porque no Brasil existe uma quantidade muito grande de construções, né? De obras no Brasil, e a cada dia as pessoas querem deixar a sua casa com formas diferentes, certo? Com atrativos diferentes. Então, essa forma, uma dos atrativos diferentes de uma casa é aplicar o porcelanato líquido. Tem até o porcelanato líquido que você pode aplicar em 3D, certo? Fica muito bonito, principalmente no quarto de crianças. As pessoas estão usando isso como recurso de deixar a casa mais bonita, mais atraente e com uma coisa diferente, certo? Com uma forma diferente, diferente das outras, se diferenciando das outras casas. Então, o porcelanato líquido é uma das formas que está muito em alta no Brasil. É uma das formas de trabalho, a aplicação de porcelanato líquido está muito em alta aqui no Brasil, no ano de 2019. Outra profissão, pessoal, que está muito em alta, muito em alta mesmo, é o conserto e manutenção de celulares. No Brasil, pessoal, tem muitos celulares, tem muitos smartphones. Eu acho que é quase o dobro de smartphones para a população que é existente no Brasil. Tem pessoas que têm dois, três celulares, certo? E isso só cresce, só cresce aqui no Brasil. Então, é um mercado que está muito em alta trabalhar com manutenção e conserto de celulares aqui no Brasil. Se você trabalhar com isso, eu tenho certeza que a oferta de trabalho, a oferta de pedidos para consertar o celular vai ser muito grande, certo? É muito grande. Por isso que essa profissão não tem crise, certo? Não tem crise porque as pessoas, muitas pessoas preferem deixar de comer a que seu celular deixe de funcionar. Então, se der um problema, a pessoa já corre lá na manutenção e conserta o celular porque o celular é a vida dela, entendeu? Todo mundo quer estar nas redes sociais, todo mundo quer estar acessando o Facebook, seu Instagram. Então, a pessoa não consegue viver, mas sem celular, não. Então, se você trabalha aí, trabalhar com conserto de celular, pessoal, conserto e manutenção de celular, a oferta de trabalho, a oferta de pessoas procurando você para consertar o celular é muito grande. Por isso que essa profissão está muito em alta aqui no Brasil, no ano de 2019. A outra profissão, pessoal, é trabalhar com eletrônica, certo? É trabalhar com eletrônica. Essa profissão, você vai trabalhar com as placas, fazer manutenção em placas de aparelhos como televisores. Imagina a quantidade de televisores que existe aqui no Brasil. Existe muito televisores. É outra coisa que ninguém consegue viver sem uma televisão, certo? Às vezes, a casinha da pessoa lá é bem pequenininha, certo? A casinha cai, não cai, mas eu quero ver, não tem uma televisão nessa casa? Tem que ter uma televisão. Ninguém quer deixar de assistir seu futebolzinho lá e nem deixar de assistir a sua novela. As mulheres aí que gostam tanto das novelas, não querem deixar de assistir sua novela, não, certo? Então, se der um problema na televisão, o cara corre logo lá para a loja de manutenção, que é para consertar a televisão, pessoal. É uma coisa que não dá para viver sem, não, certo? Não dá para viver mais sem isso, não. Então, por isso que essa profissão está em alta, entendeu? E eu acredito que sempre vai estar em alta, porque é que nem eu estou falando aqui para você. É uma coisa que se tornou indispensável na vida das pessoas, entendeu? É indispensável. Então, não dá para viver sem isso, pessoal. Sem celular e sem televisão não dá mais para viver sem isso, não, certo? Pode até o mundo acabar aí. Isso aí, você vai ter que... A gente vai ter que conviver com isso, saber disso, que essas duas coisas a gente tem que ter, certo? É necessário ter. É necessário ter uma televisão em casa e é necessário ter um celular. Hoje, tanto para a questão de diversão, mas também para a questão de negócio, de contatos. No caso do celular, você precisa ligar para as pessoas e coisa e tal. Então, pessoal, essas são as profissões que estão em alta no Brasil e sempre vão estar em alta. Eu acredito que sempre vão estar em alta, certo? Eu separei essas profissões aqui para você, para que você saiba que apesar da crise que existe aqui no país, apesar dos problemas existentes com relação a emprego, mas existe sempre uma alternativa, pessoal. O que vai fazer a diferença é você se profissionalizar. Essa é a diferença. Se você se profissionalizar, se você fizer um curso e aprender a trabalhar com isso, eu tenho certeza absoluta que não vai faltar oferta de trabalho para você, certo? Não vai faltar pessoas procurando o seu negócio, certo? Agora você tem que... Eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma dica para vocês, certo? Porque às vezes a gente não sabe, a gente quer até investir em uma profissão, mas a gente não sabe qual profissão procurar, qual profissão... Fica naquela dúvida, será que essa profissão realmente tem mercado? Será que as pessoas realmente... Se eu colocar uma lojinha de manutenção de celular, por exemplo, será que as pessoas vão me procurar para consertar o celular? Essa é a grande dúvida, porque você vai fazer um investimento, né? Muitas vezes você vai fazer um investimento ali, então você fica nessa dúvida. Será que vai ter retorno? Será que não vai? Então, essas profissões, pessoal, eu garanto para vocês que essas profissões, vocês vão ter retorno. Se vocês se profissionalizarem nessas áreas que eu falei aqui para vocês, que eu citei aqui para vocês, com certeza absoluta, vocês vão ter retorno. Ok, pessoal? Se vocês quiserem saber mais, pessoal, sobre essas profissões que eu citei aqui agora, Logo abaixo aqui, na descrição aqui desse vídeo, eu vou deixar o link de cursos relacionados a essas profissões, né? Cada curso aí vai ter o nome do curso, certo? E eu vou deixar o link abaixo de cada nome desse curso relacionado a cada uma dessas profissões, certo? São cursos profissionalizantes, né? Que eu vou deixar aqui, onde você pode fazer online, onde você estiver, através do seu celular, através do computador, de um tablet. Vocês podem fazer, é um curso online, certo? Então, qualquer pessoa pode fazer esses cursos, pessoal. Qualquer pessoa, independente de idade, ok? Então, se quiser saber mais aí sobre essas profissões, eu vou deixar logo aqui abaixo, na descrição do vídeo. É só ir lá, dar uma olhada lá na página dos cursos e lá você vai poder tirar suas próprias conclusões. Obrigadão, pessoal, por assistir esse vídeo aí novamente. Muito obrigado mesmo por estar aqui no meu canal, por estar aqui no meu vídeo. Eu já peço a vocês, novamente, que inscreva-se no meu canal, que ativem as notificações, pessoal. Vocês não podem deixar de ativar as notificações de jeito nenhum. Não deixe não, porque dessa forma, se você não ativar as notificações, você vai perder notificações de novos vídeos. Olha a bobeira que você vai estar dando. Então, não faça isso não, porque os vídeos aqui é para ajudar você, que está vendo esse vídeo agora, certo? A intenção é para ajudar você, ok? Então, muito obrigado mesmo. Deixe aquele like, que é sagrado aqui para a gente, certo? Deixe aquele joinha aí no vídeo, certo? É muito importante para o nosso vídeo. E logo, logo, estarei fazendo outros vídeos relacionados à marketing digital, a empreendedorismo, certo? A essas áreas aí que possam ajudar você, de alguma forma, a fugir da crise aqui no Brasil. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri